É nesse ritmo que a bateria impiedosa da Universidade Estadual do Piauí vem crescendo a cada ano. Esse estilo de grupo musical é bem comum entre os universitários, que se dedicam no aprendizado de vários instrumentos. A bateria é uma iniciativa da Atlética Corrosiva, que é a Atlética de Medicina do curso da UESP. Nós fomos criados há sete anos, a gente foi criado com o intuito de torcer nos Jogos da Atlética e a gente conseguiu expandir para participar de competições e outros eventos. A gente se prepara o ano todo, principalmente para a nossa principal competição, que é o Intermédio Nordeste, que acontece no segundo semestre do ano. A gente fica bem nervoso na maioria do tempo, principalmente no dia da apresentação, só que a gente tem uma preparação muito grande, no mês do Intermédio a gente ensaia todo dia e ao longo do ano a gente ensaia várias vezes ao longo da semana. A gente fica muito feliz de poder apresentar a música, a gente gosta muito de música, é um grupo que é muito unido em prol da música. Os grupos de bateria fazem parte de atividades esportivas e até competições, entre outras agremiações universitárias. A atividade ajuda também no processo de socialização entre os colegas de curso. Logo assim que entrei no curso de medicina, eu descobri que o meu curso tinha já uma bateria universitária. Foi meio que um alívio, porque quando você chega no curso, você está ali meio perdido, não conhece ninguém, e eu vi que ali era um ambiente que eu poderia conhecer pessoas novas, aprender um instrumento novo. Eu fiquei no grupo esse tempo todo, mas por conta das pessoas, eu vi que além da música, além de conhecer novas turmas, a gente desenvolve aqui bastante habilidade com pessoas, de gestão de pessoas, liderando o grupo em si, tem toda uma logística de instrumentos, de como lidar com ritmistas, de como lidar com outras baterias, de como levar o pessoal para as competições. Então, é muito enriquecedor nessa parte, nessa parte mesmo de lidar com pessoas. O Água está há pouco tempo à frente da equipe como mestre de bateria. Ele explica como é comandar todo esse pessoal para que tudo saia em harmonia. A impiedosa surgiu na minha vida e eu sou muito grato por isso. Como o mestre, o Rafael, o ex-mestre, me passou essa missão. E disse que eu iria adquirir habilidades sociais, de gerir pessoas. E é o que está acontecendo realmente. Gerir um grupo desses não é fácil, não é tarefa fácil, mas é muito gratificante ver que eu estou conseguindo organizar o pessoal para tocar na cadência certa, no compasso certo. Isso é muito desafiador e é muito gratificante também. O nosso principal quesito aqui é a integração e a diversão. A gente não quer estressar o estudante, que já é um curso estressante. Existem os desafios dos torneios de medicina no Intermed, só que a gente tenta amenizar essa pressão, vindo para cá e tentando entregar o pessoal cada vez mais. O curso de medicina da Universidade Federal do Piauí também tem seu representante. A bateria cabulosa existe desde 2013 e também se apresenta em congressos e eventos esportivos, dando aquela animada. A bateria cabulosa é o motivo da minha alegria na UFP. É uma das coisas que mais me faz querer participar, uma das coisas que me faz ser feliz de estar aqui na UFP e de estar aqui com os meus amigos tocando. A bateria cabulosa é uma associação de estudantes que está ligada à Atlética Carcará, que é a atlética dos estudantes de medicina da Universidade Federal do Piauí. E aí a gente tem a função de estar unido e estar aqui tocando. E muita gente pensa assim, ah, é só isso, vocês vão lá só fazer qualquer sonzinho ou coisa do tipo. Não, a gente realmente tem ensaios, ensaios semanais. E a bateria é uma coisa muito importante, porque além de tudo isso, a bateria me ajudou não só em questão de desalpilar um pouco, esquecer, porque querendo ou não, medicina é um curso muito pesado, mas também é entender um pouco melhor sobre disciplina, porque aprender um instrumento, no caso meu, por exemplo, que é o Xucalha, aprender um instrumento não é fácil. A gente tem que pegar do zero, a gente tem que aprender percussão lá do básico. Eu mesmo não sabia nada, meus primeiros vídeos aprendendo a tocação, um desastre. Mas a gente vai aprendendo, vai aprendendo a importância da disciplina. E acima de tudo, a gente, a bateria promove uma integração entre alunos, que é uma coisa fantástica. Hoje trabalha principalmente com seis naipes, que são seis naipes obrigatórios, que é repique, caixa, surdo, agogô, tamborim e chocalho. E além desses seis, tem alguns instrumentos extras também, que é escaleta e prato, que são os principais que a gente usa. Quando o acadêmico de medicina da UFP passa, geralmente o primeiro contato que ele tem é com a bateria, na recepção dos calouros. E aí, depois a gente também faz um processo seletivo, em que todas as pessoas que estão interessadas participam. E não precisa a pessoa ter um contato prévio com música, ou saber de teoria musical. A gente repassa tudo aqui nos ensaios, e é bem tranquilo. Nos últimos três intermédios, a gente ficou no pódio, sendo os dois últimos, a gente ficou em primeiro lugar. E é algo muito gratificante, ter o nosso trabalho reconhecido, nesse âmbito regional, envolvendo tantas baterias boas do Nordeste. E a gente fica muito feliz, sabendo que o trabalho que começou com a gente, porque nós somos a primeira bateria do Estado, que esse ano a gente vai fazer já 10 anos, está redendo frutos de outras baterias também. Porque no último intermédio, das cinco primeiras colocadas, quatro foram do Estado do Piauí. Então a gente fica muito feliz que o movimento está crescendo. O Marcelo é um dos mais antigos do grupo, e já fez parte de importantes conquistas com a equipe, como o segundo título de campeão da competição Intermed, realizada em 2022. Ele falou como é a experiência de fazer parte da bateria cabulosa. Muito gratificante da gente ver, que um projeto que a gente participa, comecei a participar em 2018, a gente entra como quem não quer nada, para se divertir, conhecer a galera, só mesmo para conhecer e ver o quanto que um projeto consegue crescer, só com a nossa contribuição, com as amizades que a gente faz. Então é extremamente gratificante, eu me sinto outra pessoa, desde que eu entrei e hoje, com tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi, graças à bateria. No segundo semestre, vai acontecer em Parnaíba, outra edição do Intermed, que é o torneio que reúne baterias universitárias de medicina, nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. E certamente, os nossos representantes irão fazer parte, dando um show de música. O Intermed Nordeste, ele é formado pelas atléticas de medicina do Nordeste, especificamente do Piauí, do Maranhão e do Ceará. Uma atlética, ela vai sediar essa competição, e é uma competição tanto de esportes, quanto de baterias, as baterias das atléticas. E nessa competição, a gente vai tocar e competir entre si, tem uma banca de jurados, que vai avaliar nossos ritmos, e que a bateria foi melhor. Legenda Adriana Zanotto